Esta Noite Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito um erro perdido num canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro Que o desejo se afossa de mim Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofre e chorro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Oh mulher querida, não adianta Jamais fugirá dos meus braços Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, 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 ai Sofre e choro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Legenda por Sônia Ruberti